VIEMOS PRA VANDALIZAR PAREDES E CADERNOS NIGUÉN VAI NOS OCULTAR VANDALIZAR A META É DANIFICAR A BSEUDO ESTRUTURA QUE O SISTEMA QUIS CRIAR VIEMOS PRA VANDALIZAR PAREDES E CADERNOS NIGUÉN VAI NOS OCULTAR A META É DANIFICAR A BSEUDO ESTRUTURA QUE O SISTEMA QUIS CRIAR VANDALIZAR É o terror dos M nos beco, fechei com os mais bravos da cena Tô rompendo com as dama do c**o E é claro me querem na algema, anarquia não possui dilema É cultura do vento, importa resolvo o problema Dando canetada no muro de fake que gira o sistema Oh man, eu sei que é difícil Num ter seu moleque na linha Eu risco minha mente no muro, muro que é prate minha mente pro povo De novo eles pintam meu logo, presente, passado e futuro No jogo do bombo eu sou fogo No trono do elo eu sou futuro Tech Tricks, Tech Peaks, Points e a Clodin O verde rola solto no papel da Kulumi Ganço, brota, aceite o cheiro, pede um dois do rashi Passa o banco e não me passa pra DP de Juiz Quebrando regras, rogando a morte da regra Ela me quebra, eu quebro que teu campo te entrega E pouco me importa esse valor que tu alega Cê pago quando cê fornece a força do poder do Senado Viemos pra vandalizar Paredes e cadernos ninguém vai nos ocultar Vandalão A meta é danificar A pseudo-estrutura que o sistema quis criar Vandalão Viemos pra vandalizar Paredes e cadernos ninguém vai nos ocultar Vandalão A meta é danificar A pseudo-estrutura que o sistema quis criar Vandalão A diferença entre frase e mensagem Tem relação de coerência com os que pensa e arde Sou um artista dessa porcentagem Tua sociedade é só um corpo Eu vim fazer minha tatuagem O que tu julga Vandalismo Pra mim sempre foi uma arte Igual panfleto de prefeito em card Sou um garçom servindo mentes Em códigos eloquentes Na parede em tags à la carte Revolução se faz, cada um com sua parte Limpando a sujeira do jogo É hora da faxina Se um canetão tivesse o efeito da caneta Em casa do governo Em cada muro tinha uma chacina Por isso nossa espécie predomina Reação da sua ação Uma matéria que a escola não ensina Veja na sua cidade o que é cultura elevada Gratuito eu não cobro nada É só tu olhar pra cima Tamo por toda parte de esquina em esquina Dando o perdido no sistema de visão aquilina Zé povinha acha que beca assina Tu pode até ligar pros porcos Nós é o vírus da própria gripe suína Viemos pra vandalizar Paredes e cadernos ninguém vai nos ocultar Vandalão A meta é danificar A pseudo-estrutura que o sistema quis criar Vandalão Viemos pra vandalizar Paredes e cadernos ninguém vai nos ocultar Vandalão A meta é danificar A pseudo-estrutura que o sistema quis criar Vandalão Seja bem vida meu mundo sinistro Vandalão Vandalão Seja bem vinda meu mundo sinistro Vandalão FUN, 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 FUN NOW